Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente Amir Vieira, que está em casa, senhores vereadores, que assistem em plenário, que assistem em casa, uma boa tarde. Eu sempre ando nessas ruas acompanhando os trabalhos do programa de pavimentação, e eu sempre venho me perguntando para as secretarias qual é a diferença do programa de pavimentação de as empresas que fazem os calçamentos no programa de pavimentação e fazem particular. O valor é o mesmo. Só que tem um detalhe, por exemplo, se no povo é uma pavimentação, a secretaria dos engenheiros não aceita outra empresa a fazer sem ter que pagar o engenheiro por fora, projetos para que fossem feitos. Esse custo é muito alto. E como a prefeitura, a manutenção, pavimentação, ela não está contribuindo com recurso nenhum para fazer esse calçamento do programa de pavimentação, aos comentários elas podiam liberar a planta e o engenheiro lá de dentro para fiscalizar essas obras de pavimentação onde os moradores têm o dinheiro e querem fazer a particular. Seria muito fácil. Eles estão lá. Estão sendo pagos para isso. Eles têm os engenheiros lá, têm os arquitetos. Eles podem fazer os projetos e fiscalizar. Já que a prefeitura não tem o dinheiro para fazer a parte dela e os moradores estão fazendo particular, pagando toda a área, a prefeitura não podia ceder esses engenheiros, esses projetos para fazer esse calçamento. A única maneira de as coisas acontecerem é dessa maneira, porque está difícil. 50 e poucas ruas que o programa de pavimentação, os contribuintes com o dinheiro lá guardado e não poder fazer por causa desse programa tão difícil que é complicado e cada vez atrapalha muito mais. Mas esperamos que em breve eles se conscientizam e começem a liberar esses projetos e a fiscalização, os engenheiros fiscalizaram essas obras. Porque o custo dela custa R$ 68,00 a empresa particular. A mesma empresa que faz o programa de pavimentação para a prefeitura, que ela recebe R$ 58,00, ela também faz particular para o mesmo R$ 58,00. Então, a prefeitura não está botando dinheiro nenhum para fazer os calçamentos de pavimentação. Os engenheiros e os projetistas que estão cobrando isso. De que maneira? Vamos contribuir, gente. Vamos ajudar. Também quero aqui parabenizar a toda a Associação de Moradores da France Folles e seus empresários, que no dia 12 de outubro fizeram um grande evento com as crianças lá. Tem uma foto, né, Ari? Quero parabenizar. Toda a equipe lá colocaram camelássica, topogã, piscina de bolinha, pintura facial, corte de cabelo, futebol com as crianças, magia, dança de cadeiras, lanches, sorteio de bicicleta e várias organizações. E é muito bom a gente poder ver os empresários, junto com a comunidade, contribuindo para que esse evento acontecesse. E a única maneira das coisas funcionarem com parcerias é a comunidade estando junto. Uma associação de moradores unida, fazendo um trabalho sério e mostrando realmente que pode ser feito. As coisas na comunidade podem acontecer sim, com a união e a força de vontade e as coisas acontecem. Gostaria que o TVR mostrasse um videozinho para mostrar um pouquinho do que é uma associação de moradores organizada e a contribuição dos empresários. O número é 1 7 7 177 Aonde? Ah, é uma menina! Levou uma sorte. É uma menina! Como é que é teu nome, querida? É, meu irmão. Na sala de palpa, a bicicleta vai sair pedalando aqui da associação de moradores Parabéns! Parabéns! Vamos fazer o segundo sorteio, então. Ainda bem que foi a menina que daí sobrou essa bicicleta aqui. Levamos sorte, né, Liz? Papai do céu nos ajudou, né, com o tempo, né? Graças a Deus, não choveu. O primeiro nosso evento foi maravilhoso. Vamos lá! Isso se chama, uma associação, se chama organização. Quase mil pessoas nesse evento, se chama o quê? Organização. Parabéns, toda a diretoria, parabéns, todos os envolvidos que contribuíram para esse evento acontecer. Faça sempre o bem e nunca olhe a quem. Tá placado. Umaonas multifacção. Eita. Eita? Eita? Não. Obrigado.